Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, Sra. Secretaria de Estado. Este é um bom orçamento para as áreas de tutela, desde as migrações, à igualdade, à juventude e ao desporto, e era justamente no âmbito da juventude que eu queria focar aqui alguns bons apontamentos que pude anotar neste Orçamento de Estado. Quem anda pelo país, como nós andamos, sabemos perfeitamente que os nossos autarcas, muitas das vezes, nas freguesias e nas autarquias mais pequenas, estão obrigados, estão votados a ter como grande investimento estratégico o alargamento de cemitérios, a promoção de lares de idosos e de centros de dia. Portanto, é muito bom observar que o Governo assegura esta complementariedade também no poder local ao apostar fortemente nas pousadas da juventude na faixa de fronteira e do interior do país. E são delas exemplos a pousada da juventude de Porto Alegre, da Guarda, de Vila Real, e que fazem aquilo que o Governo, justamente, deve fazer no âmbito daquilo que é a promoção de oferta acessível de habitação, de uma oferta turística também descentralizada um pouco por todo o país. E são boas notícias que tivemos já este ano e que teremos ao longo do próximo ano e queria aqui ressalvar. Uma outra boa notícia, Sra. Ministra, é o Cartão Jovem gratuito, generalizado, numa nova plataforma e online. Eu tenho o Cartão Jovem, sou beneficiário de todas as vantagens que o Cartão Jovem permite, mas tive um grande problema, é que eu perdi o Cartão Jovem físico e veio o Governo resolver o problema que eu tive ao perder esse Cartão Jovem físico, garantido uma plataforma online para eu manter todos os benefícios, enquanto jovem, outros aqui haverá, no próximo ano. E esta é mais uma grande medida do Governo para todos os jovens deste país, paralelamente ao programa Anda Conhecer Portugal, que vai permitir a todos os jovens do nosso país conhecer as nossas cidades, as nossas aldeias, para que de facto possam sentir as várias velocidades a que o país anda. Muito obrigado, Sra. Ministra, e parabéns pelo Orçamento.